Música Vereadores, representantes das pastas de planejamento, finanças e integrantes da sociedade civil participaram da primeira audiência pública realizada pela comissão mista da Câmara sobre a lei orçamentária anual de 2025 O diretor de planejamento e orçamento da prefeitura explicou o maior desafio para a elaboração da LOA Justamente atender a demanda do município, porque é muito minucioso você ter que atender todas as áreas seja saúde, seja educação, então assim, os recursos são limitados e você tem que dividir isso obedecendo os critérios legais, os limites constitucionais então essa demanda mesmo de dividir o valor entre aspas, esse é realmente o grande desafio e também atender, lógico, a administração no que ele quer em suas prioridades Mas o texto final deve apresentar mudanças em relação ao projeto enviado à Câmara A equipe de transição do prefeito eleito pede alterações na proposta original Uma das sugestões é aumentar a margem de remanejamento que o prefeito pode fazer no orçamento ou seja, o percentual da receita que o executivo pode redirecionar sem a necessidade de enviar um projeto de lei à Câmara Pela regra atual, definida na lei de diretrizes orçamentárias, essa margem é de 20% A próxima gestão da prefeitura espera alterar para 50% Eu não tenho nenhum tipo de objeção em relação a este aumento mas entendo que tem que estar conversando com a atual gestão Por se tratar de uma lei complementar, nós precisamos que haja por parte da atual gestão que possa nos enviar a modificação desta lei fazendo a modificação para que aumente de 20% para 50% A previsão inicial do orçamento é de mais de 10 bilhões e 600 milhões de reais para o ano que vem Cada vereador terá o direito de indicar cerca de 5 milhões em emendas para 2025 Por lei, as emendas impositivas correspondem a 2% da receita corrente líquida da prefeitura para o ano que vem O recurso é dividido em partes iguais para que cada vereador aponte quais obras, serviços e projetos sociais quer beneficiar A regra também obriga a destinar um quinto da verba para a área da saúde Segundo o relator da proposta na comissão mista O prazo para que os vereadores apresentem emendas se encerra no dia 29 de novembro Tanto as emendas escritas, aquelas que os vereadores vão querer fazer algum tipo de alteração na LOA Como também as emendas impositivas, as emendas parlamentares impositivas Nós temos o prazo até o dia 29 Quero eu estar apresentando este relatório até o dia 3 de dezembro E confiando que no máximo uma semana depois a gente está votando esta LOA aí de 2025 Presidente da comissão mista, o vereador Cabo Sena Reforça a importância da participação da comunidade na discussão do orçamento E diz que haverá outra audiência pública antes da votação do projeto Eu fiz questão como presidente da comissão mista e a quatro mãos com o relator, o vereador Ronilson De fazer não só uma, mas duas audiências públicas para dar oportunidade para a população estar aqui Para conhecer o orçamento da sua cidade Nós estamos falando de 10 bilhões e 600 milhões de reais É o dinheiro da população e a população precisa entender e saber para onde vai, de que forma vai e quem vai conduzir isso Música 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 Música